Vamos falar com os atores. Um grande aplauso para Márcia Breia. Obrigada. E João Cabral. Bem-vindos à Praça da Aluna. Olá, vamos cruzar para as senhoras. Pode ser, João. Bem-vindos. Márcia, que linda. Antes de mais nada, muito obrigada por serem vocês que estão aqui comigo. Ah, tão querida. Ah, obrigada. Ah, Márcia, obrigada a nós. Vamos falar sobre esta experiência extraordinária, as mulheres de Abril. O que é que as pessoas vão poder ver? Vão pelo menos ter uma ideia do que era uma situação feminina antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. Isto para mim é, assim, leve neste momento, também não vamos poder aqui contar a história, de recuso-me a contar o que é que seja, porque acho que as pessoas vão ter uma grande surpresa. Mas sobretudo é importante pensarmos, porque é verdade, o que era a condição feminina antes do 25 de Abril. E mudou muito, Márcia? Mudou, claro que não foi. Olha, hoje estamos a 26, vamos já ser diferentes, não. Ainda há muita coisa que se poderia mudar. Mas naquela altura foi muito importante. Mas quem é esta rosa? Esta rosa era uma empregada de uma senhora, daquelas casas que as pessoas são tipo família, não é? Entretanto, as sendo na vida, todas têm um segredo. E num cérebro de jantar, esses segredos todos vêm à superfície, e eu também tinha um segredo. Não vou dizer qual é. Não. Pois claro, então se é segredo não se conta. Inclusive, ela muda de estatuto, fica, dona e senhora, de umas coisas importantes, e tal. E acaba por se concluir que afinal eram mais família do que aquilo que pensavam. Mas, essencialmente, o que eu acho que as pessoas têm que reter, e eu tenho que dar um grande aplauso para este projeto, porque, além de ter sido agradabilíssimo trabalhar lá, porque foi, eu pessoalmente tenho uma forte empatia com o Porto, eu adoro as pessoas do Porto, eu vivi no Porto até aos 30 anos, já tinha uma criança, vim para Lisboa com a criança e com a mala de cartão. Com a Sara? A nossa Sara. A nossa Sara. Não, não foi a Sara, a Verónica. Pois é, a Sara é mais nova. A Sara já é pós. É pós. Pós 25, antes 25 foi a Verónica. Pronto, e eu tenho uma empatia muito grande com tudo aquilo. Ainda por cima, eu estava no Porto no 25 de Abril, eu vivia no Porto. Ah, então foi extraordinário. Pronto, eu tinha as minhas atividades associativas no Porto, o meu teatro começou no Porto, tudo isso. Muito bem. João, tu fazes de João. Eu faço de João. Quem é o João, não o Cabral? O João é filho da Isabel, por curiosidade a minha mãe também se chamava Isabel, que é a senhora Isabel. E sou o irmão da Ana, que é um pouco, que é a figura que atravessa a série sobre a qual tudo se vai desenrolar. O João é um médico, tem uma ligação muito forte com a família, com a grande matriarca que é a Isabel, que é feita pela Lourdes Norberto, que eu tive o enorme prazer de estar mais perto dela nesta série. Fiz duas viagens maravilhosas de comboio com ela, que vieram-lhes a conversar o tempo todo. Imagino que ela é maravilhosa. E foi muito divertido. E depois gostei particularmente de trabalhar nesta produção, porque voltei a encontrar uma equipe muito serena, muito simpática, muito bons profissionais. Mas o Henrique Oliveira é uma pessoa deliciosa, e com uma calma e uma serenidade a trabalhar connosco, foi de facto um trabalho muito agradável. Convim também dizer uma coisa. Nós estamos a falar das pessoas agora, das pessoas o pós-25 de Abril, ou seja, de 2014. Porque a série apanha até o 25 de Abril, e de 25 de Abril para a frente. A Márcia Breia não era, obviamente antes do 25 de Abril, é interpretada pela Sara Norte. Claro. Ela esteve ficada na sexta-feira. A Lourdes Norberto é interpretada pela Bela Teixeira. Portanto, todos tínhamos a... Porque a série começa nos anos 20. Claro. Eu sei que nós somos muito xírios e muita coisa, mas não conseguimos passar por 74. Exato. É muito importante. Porquê que as pessoas não podem perder esta série, João? Eu acho que não podem perder esta série, como qualquer outra que fale sobre o 25 de Abril, porque acho que é uma data, de facto, muito importante na vida das pessoas e na vida dos portugueses. E esta, eu acho que pode-se pegar no 25 de Abril sobre várias perspetivas. Esta tem a virtude de pegar sobre o lado feminino e que eu acho que foi, de facto, uma das coisas que o 25 de Abril fez, e fez dar a volta em termos de mentalidade e em termos de direitos que as pessoas tinham, foi relativamente às mulheres, portanto, acho que vale mesmo a pena ver. Não se pode perder a memória destas coisas. De 21 a 25 de Abril, na RTP. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada a vocês também. Obrigada, obrigada. É tudo tão rápido. Minha bozinha, Márcia Braia e João Cabral. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.